Cada, cada presente que ganha, ela libera xereca Cada dia da semana eu trago um mimo pra ela Cada sorriso que dá, ela dá com força pepeca Cada sorriso que dá, ela dá com força pepeca Cada sorriso que dá, ela dá com força pepeca Agachar num macetinho, vai tomando de 4 Agachar num macetinho, vai tomando de 4 Toma um porradão na xota, toma de frente e de lado Toma um porradão na xota Cada sorriso que dá, ela dá com força pepeca Cada sorriso que dá, ela dá com força pepeca Toma um porradão na xota, toma de frente e de lado Toma um porradão na xota, toma de frente e de lado DJ Jota original, o moleque é mídia DJ Jota original, o moleque é mídia 女енного, o moleque é mídia